Oi gente, meu nome é Cati Luce, esse é o meu canal Diário by Cati e hoje eu venho com o sorteio. Hoje é 15 de abril, estamos encerrando o sorteio. Hoje é sábado de Páscoa. Quero aproveitar o momento e desejar uma feliz Páscoa a todos os meus inscritos e as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Bom, eu quero agradecer primeiramente todo mundo que se inscreveu no meu canal e peço que não saiam, que não vão embora, porque esse canal aqui é muito diversificado, então eu quero fazer vários vídeos abordando vários assuntos, dicas caseiras, blogs, tags, vídeos de moda, vídeos de maquiagem, então tem para todos os gostos. Então eu peço a vocês que fiquem aqui no meu canal. Vou fazer de tudo para atender a expectativa de vocês e aceito também dicas, aceito sugestões. É isso, estou muito satisfeita com o carinho. Vieram várias pessoas através do sorteio. Tivemos muitos comentários, tivemos também 2.251 visualizações. É muito, eu sei, eu gostei, estou satisfeita, estou muito agradecida. Muito obrigada a todo mundo que participou. Agora vamos ao sorteio. Serão dois ganhadores. Está tudo aqui dentro dessa caixa. Eu ainda vou separar, vou separar tudo direitinho, porque eu quero colocar aqui dentro desse envelope já o nome da ganhadora, porque assim a minha mãe coloca na mala e lá no Brasil ou ela envia aqui mesmo, nesse envelope, que ele dentro tem o plástico bolho para proteger o conteúdo, ou se não, ela vai colocar naquelas caixinhas do correio. Eu não sei, o importante é que vai tudo separadinho para não ter problema com o nome do ganhador. São dois sorteios. Boa sorte para todo mundo e vamos fazer o sorteio agora. É o seguinte, só tinha uma regrinha. Está escrito no meu canal. Eu encontrei na internet um site que faz sorteios através do vídeo. Então eu vou fazer o sorteio nesse site. A pessoa ganhadora, através desse site, desse sorteio, eu vou olhar se a pessoa está inscrito no meu canal. Se não estiver inscrito no meu canal, eu vou fazer novamente o sorteio até uma pessoa que está inscrito no meu canal ser o verdadeiro ganhador dos minos. Então vamos lá e não saiam daí. Eu vou colocar o link do vídeo aqui. Vamos sortear primeiro o segundo kit. Não serão válidos as minhas respostas aos comentários. Porque aqui nesse site, conta também as minhas respostas. Então são 964 comentários. As réplicas não serão válidas. Então vamos lá. A ganhadora é a Thaila Almeida. Vlogão. Achei esses vídeos tops. Link do meu Facebook. Está aqui. Thaila Almeida. Vamos ver se ela está inscrita no meu canal. Thaila Almeida. Thaila Almeida. Vamos ver, vamos ver. Thaila Almeida. Thaila Almeida. Gente, eu vou parar um pouquinho enquanto eu procuro. Thaila Almeida. Está aqui ela. Fazem três semanas que ela se inscreveu no meu canal. É lá aqui. Vamos abrir. Essa daqui é a Thaila Almeida. Parabéns. Você foi uma das ganhadoras do meu sorteio. Espero que você goste e faça bom proveito das maquiagens. Super beijo. E continue aqui no meu canal. Vamos agora primeiro, Kit. Vamos lá, então. Vamos lá colocar o link aqui do vídeo. Gerando aqui os comentários. Lembrando que as minhas respostas não valem. Boa sorte. Adriele Costa. Amei seu vídeo. Fique sarada para o verão. Vamos ver, Adriele Costa. Se está inscrita no meu canal. Adriele. Adriele Costa. Está aqui. Achei. Você foi a ganhadora do sorteio, Adriele. Parabéns. Entra em contato comigo. Quero o seu endereço para enviar as suas maquiagens. Faça bom proveito delas. Um super beijo. E muito obrigada por participar. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Esse foi o sorteio de aniversário dos 10 anos do meu canal. Muito obrigada a todos os inscritos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho